Os Outros Peixes Clips que eu trouxe, tem um jogo que ela pegou um... Eu trouxe hoje mais textos, tem até uma pessoa que tirou umas cópias para distribuir... Tinha um pacotão, a gente vai passando para cá e para lá, quando você pensa que está aquele montão ainda... A gente nem avalia quantas pessoas a gente conversa por dia, né? Diferentes, né? Mas, eu sintetizei aqui, eu gosto de deixar coisa pequenininha... Eu sou contra aquela pessoa que pega um livro de 400 folhas de metafísica e fica virando aquilo... Depois fala assim ó, o autor escreveu mais 5, ou pedisse 5 dessa semana... E vê aqueles 5 também e fala assim, podia lançar mais 10... E tá lá... Continua achando que ele é visto, continua achando que o autor é visto... Eu vi uma revista da Cintinuei uma vez, um diretor da sede aqui de São Paulo... Dizer que foi ao Japão e viu o mestre ao vivo... Olha, eu vi a pele do mestre, que beleza... Não viu o mestre... Foi até no Japão à toa... O mestre é não visto... Então... Essa mente presa na aparência é que tem que ser amulada... O trabalho é esse aí... Eu sempre falo que... O olho... Os olhos carnais, eles são pra cá, né? O mundo tá aqui... Vou fazer pra cá que a perfeição tá de costas... Os meus olhos carnais, eles estão voltados pra lá... Enxergando o quê? Só ilusão... É só ilusão... Eu posso ficar o dia inteiro aqui ó... Olhando... É ilusão... O quadro... Né? Como estão vendo aí... Esse quadro é uma ilusão... Agora... Quando eu virar o olho pra dentro... Eu não preciso nem orar ou virá-los pra dentro... Por quê? Porque... O ser não visto... Já tem o olho simples... Olhando pra dentro... Quando... Pedro viu... O Cristo no Jesus... É porque a visão simples... Contemplou... O ser... Não foi o olho de Pedro... Então tá aí que tá lá, né? Não foi a carne que te revelou, né? Mas o Pai que tá no céu... A visão de olho simples... Não foi o Pedro que viu coisa nenhuma... O que que era o Pedro? Ele era o visto... O que que era o olho simples? É a visão... Nossa... Simples... Que nós temos... E todos... Isso aqui eu juro por Deus... Todos já estão com ela aí... Não tem que abrir chakras... Pra manifestar... Entendeu? Não tem que ficar... É... Fazer nenhum tipo de prática humana... Pra fazer o olho simples... E se enxergar... O que que é o olho simples? É Deus vendo... Alguém podia imaginar... Que Deus estivesse cego num ponto? Né? Quando a pessoa for meditar... Fecha o olho... Imagina o seguinte... Nesse espaço em que eu estou aqui... Deus está vendo esse espaço? Tá ou não tá? Onde eu estou vendo... Que eu estou vendo... Não é Deus vendo... Né? É ou não é? Onde eu tenho uma visão... Jesus falou assim... Quando o teu olho for simples... Todo o teu corpo terá luz... Quer dizer... O olho... A luz está no corpo... E a visão é... Material... Carnal... Bate o olho ali... Tem matéria... Quando aquela visão... For cega... Pela verdade... O olho simples vê... Aquele corpo... Que vai ser a matéria... Vai... Se mostrar como ele é... Luz... Luz assim... Eu vim... Para este mundo... Para juízo... Afim... De que... Os que não veem... Vejam... E os que veem... Sejam cegos... João... 9,39... Isso aqui é uma frase predileta assim... Eu vim... Ou eu... É o eu de cada um... Está aí presente... Eu... Vim... Está aí... Não duvidem disso aí... Eu... Eu passei muitos anos... Antes de ter certas experiências... Achando... Que tinha algo... Futuro... Para Deus fazer... Né... O que é oração... Ortodoxa... Né... Vem ao cordeiro... Tira os pecados do mundo... Vem... Vem... Vinde... 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 É um negócio para chamar... Está chamando... Quem chama... Né... Quem chama... Está dizendo o que? Está ausente... Né... Quando a coisa está presente... O segredo é... Eu sou o mesmo... Né... Então a pessoa está aqui... Eu vim... A este mundo... Para juízo... Este mundo... Está vendo o juízo aqui... Não está... O juízo é o seguinte... Para que os que não veem... Vejam... Os que estão aqui... Né... Porque todo mundo na rua... Que ele se perguntar... Ele acha que está vendo... Está vendo? Estou... Eu sou cego... Estou vendo... Ele acha que está vendo... Quando o eu vem... Ele vem para cegar... Essa visão... Né... E a continuação... E que os... Que veem... Sejam cegos... Para que os que não veem... Vejam... Quer dizer... Estes estavam vendo o que? Ilusão... E achavam que estavam vendo a realidade... Então a função da vinda do Cristo... É... Fechar os olhos da ilusão... Para que a pessoa... Perceba os olhos simples... Tá... Tem mais... Mais frases lá... Se fossem cegos... Não... Interviz pecado... Assim... Né... Que capítulo de João... Que é esse? 939... Pegou esse texto não? 939... Pegou? Eu creio que sim... Ah tá... João 939... Eu vim a este mundo para juízo... Afim de que os que não veem... Vejam... E os que veem... Sejam certos... Né... Quer dizer... Mais claro que isso aqui... É... Inconsível... Não tem jeito de... De um... Que percebe essa verdade... Fazer algo pelo outro... Só a pessoa tem que trabalhar isso... Por isso que eu faço poucas palestras... A pessoa tem o alimento aqui... É só trabalhar com isso... Dúvidas? Olha... A coisa muito complexa... Né... Eu estou comentando... Eu estou comentando... É a primeira vez... Que eu participei... De uma reunião dessa... De uma palestra... E... Eu estou comentando... Com a Inês o seguinte... Eu vim entender... Né... Como é que você... Pôde chegar... Né... A esse ponto... De... Consciência... De que você é o Deus... Que Ele está em você... Que você é a Luz... Porque a gente vive nesse mundo... Né... É o nosso dia a dia... E na minha percepção... Vou chamar assim... De total ignorância... Que eu estou engatinhando ainda nesse processo de conhecimento... Eu... Eu entendo assim... Para uma pessoa... Chegar a esse nível... Né... Da consciência... Plena... De que ela é a Luz... De que o Deus está nela... Que ela é o Deus... Ela... Primeiro tem que sair desse mundo... De matéria... Vamos chamar assim... Disso que a gente vive... Eu acho que ela tem que passar por uma redução... Um estudo muito profundo... Para poder ela ter essa consciência... E essa percepção... Eu estou errada... Você podia me ajudar a entender... Você não avaliou tudo isso aí... Basado em coisas vistas? É verdade... Inverta... É esse que eu senti da palestra hoje... É só a pessoa sair daqui... Invertendo isso... Que eu chamo de troca de referencial... Né... Trocar o referencial... Por exemplo... Não tem nenhum ser humano... Que vai descobrir um dia... Que ele é Deus... Não existe esse ser humano... Tá... Também não existe nenhum Deus... Que vai descer num ser humano... Para dizer... Você é Deus... Não existe esse ser humano... Tá... Então... O que que existe? Existe o que? É... As pessoas falam... Verdades... Só que a... A repetição... Fica maquinal... Que a frase... Por exemplo... Que Deus é ali presente... Todo mundo já falou essa frase... Alguma vez na livro? Sim... Não falou? Não... Todo poderoso também... Foi muito falado... Não foi? Não foi? Como é que a pessoa pode ser toda poderosa... E eu ter um poderzinho pequeno... Até de não reconhecer a presença dele? O que que significa todo poder? Não tem um ponto... Onde aquele poder não esteja atuante... Não é isso? É ou não? É... A onipotência não significa... Que o poder único... Está... De forma... Onipresente... Funcionando... Então... É visto isso? É visto? Alguém está vendo Deus funcionar aqui? Por quê? Porque... Nós estamos vendo... As vistas que procederam de Deus... É daí que surge o linguajar que eu falei que... É errado... Mas é justificável... Porque as pessoas... Todo mundo tem uma tremenda boa intenção... Porque... Eu não critico estranho nenhum... Porque eu... Eu entendo... A... O amor e a boa vontade de cada um que chegou a qualquer conclusão... Gastou... De tempo e da vida... Pra ajudar alguém... Sabe? Eu... Eu sempre respeitei todos os... Os ensinamentos... Nesse sentido... Porque se eu... Se eu conhecesse algo... Além disso... Isso aqui pra mim... Já seria jogado... Eu ensinaria mais... Do que isso... Tá? Então... Se eu não enxerguei mais do que isso... Eu não posso ser criticado... Então... Isso que eu quero dizer... Quando eu critico... É pra... É no sentido de... Quando a pessoa descobriu isso aqui... Se a pessoa conhece... Por exemplo... É... Cinquenta a cem ensinamentos... Todos falando que o ser humano está evoluindo... E que um dia... Vai chegar... A conhecer Deus... Né? Esses ensinamentos... Eu também já conheci... Só que... Não foi com eles... Que eu conheci Deus... Luc cocktails... E isso aí... Quem quer ir vocêisch? Que eu não se independe... Que eu sei! 力... E eu tenho que ladra... inscreverdade... Absatra... Tá vendo... Eu mesmo era...